Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você aprender ou melhorar o seu 360. Muita, mas muita gente reclama que eu só faço vídeo de grind. Então, nessa sexta-feira eu vou estar dando algumas dicas para você mandar um 360. Mais um 360 seguro, um 360 que não mate você. Mas muita gente já sabe dar um 360. É uma manobra relativamente muito fácil, tanto no solo quanto na rampa. Mas tem alguns macetes, algumas ideias que podem fazer com que ele melhore muito, que o seu giro melhore muito ou com que você que é iniciante aprenda o giro de 360. Não sei se vai ser bem esse vídeo passo a passo ou um bate-papo, mas vamos lá. Cara, a primeira coisa que vocês têm que entender é que o giro de 360 é... Você não precisa de tanta força. Você não precisa pegar e jogar seus braços com a maior força. É jeito. Não precisa ser assim, ó. Ah, eu dei o 360, joguei e acabei fazendo como? Pirulito. Cara, isso é válido. Calma. Você vir no solo e fazer assim, ó. É válido. É válido. Você já sabe o 360. Por isso que eu falei que muita gente sabe fazer o 360 no solo. Mas as dicas que eu vou dar hoje é para você melhorar a segurança do seu 360, a amplitude do seu 360. Então, uma coisa que você tem que entender é que você não precisa de toda essa força. Você não precisa. O seu 360 você faz da cintura para baixo. Quem faz o seu 360 são suas pernas. Suas pernas. Não é da cintura para cima, olha. O 360 pirulito normal de jogar todo o giro é da cintura para cima, ó. Meu ombro faz, ó. Eu estufei, joguei o peito, estufei e joguei os ombros, joguei todo o giro. O 360 é feito da cintura para baixo, é assim. Olha como eu não vou jogar tanto os meus ombros, olha. Olha só as pernas, ó. E joguei as pernas. Eu vim, saltei e joguei as pernas. As pernas fizeram com que eu fizesse esse 360. E com uma amplitude, um estilo até que melhor. Olha, presta atenção. Pirulito. E só as pernas. Aí você fala, mas Zamba, eu ainda estou fazendo pirulito, eu não sei jogar e fazer com as pernas. Você tem uma outra forma de fazer, uma outra forma de fazer para um dia você chegar e fazer totalmente com as pernas. É, joelho aqui, na barriga, no peito, ó. Você não pula e faz assim. Flexiona o joelho para o alto. Você vai fazer isso. No seu giro de 360, você vai tentar pôr os joelhos na altura da barriga, do peito, olha. Ó. Entenderam? Então, antes de você fazer, soca as pernas para o lado assim, você pode fazer os com o joelho na barriga. E é isso. Essa é a minha maior dica ou o bate-papo que eu tenho com vocês. Quem faz o 360 perfeito, que é o giro travadinho, não precisa jogar tanto giro, ele não faz da cintura para cima. Faz da cintura para baixo, que é com as pernas. Você começa lá no do pirulito, que faz com os ombros, depois aprende. Pula e faz com as pernas. Você pode fazer esse que eu ensinei para você. Primeiro, que é só esse joelho flexionado na barriga. Aí você gira assim, ó. Joelho flexionado na barriga. E você vai praticando várias vezes isso. Ó, eu vou dar um exemplo para vocês do quanto é perigoso numa rampa um 360 pirulito. Olha aí. E agora, olha esse outro 360 já só com os joelhos perto da barriga ou do peito. E aí vem o 360 que você faz apenas com as pernas. Joga as pernas para o lado, que é da cintura para baixo, joga as pernas para o lado e faz. Vocês viram que é muito mais seguro. A amplitude é muito mais bonita também. E é muito difícil você fazer esse tipo de giro e errar a aterrissagem, porque você volta perfeito. E como você fez esse sem grab, sem segurar o pé do patins e jogou os pés certinho. Toda vez que você fizer jogar os pés certinho, depois você escolhe. Safety grab, multi grab, você escolhe o 360 da forma que você quiser. Olha aí, ó. Um de safety e um de multi. E é isso. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal, da mesma forma que eu gosto de fazer para vocês. Gostou? Curta, compartilha para os amigos. Vamos expandir mais e mais a cultura do patins street. E não deixe de usar o seu cupom ZAMBA de 5% de desconto na goroller.com.br e chama a gente no Whatsapp. Quer saber tudo sobre patinação? Qualquer modalidade? Freestyle, slalom, fitness, o que for, street, chama a gente no Whatsapp. Um bate-papo de patinador para patinador. É isso. Eu aguardo vocês. Até o próximo vídeo do canal. Tchau, tchau, tchau.